As situações são, por natureza, interdisciplinares. E quando eu quero ensinar alguma coisa, eu tenho que separar dessa situação aqueles aspectos que são específicos daquilo que eu quero ensinar. E aqui já dou um exemplo para vocês. Antes que a gente tenha que escrever de moço para a rede velha, eu já pensei que, escutando o Piaget, me dizer que o número, a matemática, só em honra das muitas pessoas que pediram para trabalhar alguma coisa de matemática, né? Piaget, há muitos anos, mostrou que o número era uma síntese de três reflexões. De correspondência, de classificação e de ordenação. Então, trabalhar com os blocos lógicos, a gente trabalha com correspondências, trabalha com classificações, separa cores, separa formas, sabe? E trabalha em ordenações, a gente faz jogos de ordenação. Eu achava que, trabalhando com os blocos lógicos, a gente podia ensinar o número 1. E hoje mesmo, estava lendo aqui, assistindo uma apresentação de matemática, não sei se a pessoa está aqui, ela estava lá na frente do SESC, né? E, então, achar que a gente pode ensinar a matemática, se eu faço uma, sei lá, voltando ao conceito de número, com os blocos lógicos, não se sira o número. Não se sira, não se sira, não se sira, apesar de eu trabalhar com essas três relações. Eu só vou poder levar o aluno a aprender o número se eu trabalhar sobre quantidades. Se não trabalhar sobre quantidades, trabalhar sobre outros atributos, como cor, forma, tamanho, espessura, eu não ensino o número. Eu tenho que ensinar sobre conjuntos de conjuntos, tá? Então, o Gerardo e eu vão nos mostrar que eu só aprendo em cima de situações concretas. Por exemplo, quando eu pedi para vocês, que vocês me fizessem uma pergunta, claro, eu estou tentando concretizar, que a gente crie uma situação, não é? Em que eu me apoie naquilo que vocês me colocaram, para devolver um pouco daquilo que eu estou querendo transmitir a vocês. Então, diga bem, a teoria dos campos conceituais diz que a gente aprende a partir de um conjunto de situações, onde estão embebidos um conjunto de conceitos. Então, a ideia é que a gente não aprende linearmente, não aprende um atrás do outro, assim, ó. Eu aprendo numa rede, tá? E outra coisa super importante é que eu aprendo, isso aqui é básico, eu aprendo um conjunto de representações simbólicas. Diz que a previsagem se dá em cima de um campo conceitual, que é um conjunto de três conjuntos. Um conjunto de situações, onde os conceitos estão lá dentro, um conjunto de conceitos, e um conjunto de representações simbólicas. E decontar isso a vocês. Obrigado. 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 Obrigado.